Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Cantarelli Jr, eu sou conhecido pelo sobrenome Cantarelli, sou professor aqui da FATEC Inderatuba, há 13 anos, sou advogado e leciono aqui as disciplinas relacionadas ao direito. E gostaria de destacar hoje o curso de Comércio Exterior, um curso que tem obtido bastante sucesso, um curso que tem resultados positivos, seguidos resultados positivos, inclusive bem qualificado no Enad. Além de ser professor aqui no curso, eu tenho a oportunidade de ser coordenador de estágios do COMEX e eu tenho observado ao longo desses tempos, estou exercendo essa função, que os nossos alunos de COMEX têm obtido vagas de estágio em empresas muito respeitadas da região. São grandes empresas, empresas conceituadas e muitos desses alunos, após completarem o estágio, são efetivados nessas empresas. E isso leva o bom nome da faculdade e o bom nome do curso para essas empresas. Então, na verdade, isso vai abrindo portas para outros alunos. Eles vêm, começam a fazer a faculdade, atingem já uma certa maturidade e por conta de estar no curso de COMEX, por conta de estar fazendo a FATEC na Atuba, as portas têm se aberto e eles têm conseguido bons estágios. Bons estágios que se revelam em excelentes oportunidades de aprendizado. E já estão no mercado de trabalho, estão servindo como exemplo, estão influenciando positivamente para que outros alunos que chegam na sequência, começam a isso, o primeiro, o segundo semestre, vejam nesses alunos uma referência. E quando não, a indicação. Um aluno acaba indicando o outro aluno que se destaca. Então, meu recado aqui para vocês é, venha para a FATEC, venha estudar aqui com a gente, venha fazer COMEX. Bom, é um curso que, como já disse, tem se destacado. A nossa região tem uma vocação muito interessante para o comércio exterior, a própria existência de Viracopos, Santos, tudo aqui perto. Essa região é muito rica, uma região extremamente promissora, está inserido nisso, com conhecimento na área do comércio exterior, é muito importante. Então, venha para cá, venha fazer FATEC, venha fazer COMEX. Eu espero vocês aqui. Um grande abraço a todos.